Olá internauta, bom dia, plantão Rondônia ao vivo, estamos aqui diretamente da viaduto da 3 e meio na BR364 onde hoje acontece a inauguração com a presença de autoridades, ministros dos transportes, Maurício Lessa e vamos fazer uma transmissão aqui, vamos conversar com algumas autoridades que são responsáveis pelos recursos que finalizou a obra eu fiz vários vídeos aqui, é uma obra que consumiu anos, consumiu e faltava alguém para trocar o DENIT esse ano com emendas parlamentares do deputado federal Luiz Cláudio, senador Ivo Cassol está aqui, está inaugurando, presença aqui de ministro, governador, estamos aqui acompanhando mais amém, senhoras e senhores, eu recitamos o meu corpo e os seus lugares, as cadeiras vagas para que possamos dar início a solidariedade a ministra dos transportes, pontos de aviação civil, Maurício Cláudio Lessa acompanhado do governo da rua, com a professora, prefeito do município português, o doutor Luiz Cláudio chegada do ministro Porto Velho, inauguração do viaduto, ainda três e meio vamos acompanhar aqui, vamos entrar, vamos começar a tarde, conversar com esse pessoal é plantão Rodônia ao vivo, diretamente da inauguração do viaduto, da três e meio o prefeito e o Dom Chaves se encontra dando uma entrevista aqui, vamos encostar aqui no prefeito vamos ver encosta o 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 senhoras e senhores solicitamos a todos que puderem se guardar de pé neste momento em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro o 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 Ministro Maurício, Vossa Excelência está sendo responsável hoje por um marco histórico em Porto Velho A agonia que a não conclusão desta obra trouxe para este povo e para esta gente ao longo de quase 10 anos é indescritível E o senhor, com a sua sensibilidade e com o seu compromisso patriótico com o país e com o estado de Rondônia Em especial a nossa capital Porto Velho, está reparando esta injustiça causada pela incompetência de gestões anteriores Aliás, a incompetência na gestão pública é um flagelo que assola o Brasil de norte a sul E Vossa Excelência veio para recuperar, para resgatar esta chaga que incomodava a tantos portovelhenses Juntamente com o viaduto, as próprias marginais desta BR e também o próximo viaduto, que é o viaduto da Campo Salles Que eu tenho certeza que Vossa Excelência também continuará dedicando a mesma atenção Seja muito bem-vindo, eu pedi que ligasse o ar-condicionado hoje para receber Vossa Excelência Ele não está ainda na potência máxima, mas já está melhor do que da última vez quando Vossa Excelência esteve aqui Meus amigos, hoje é o dia de festa e eu vou encerrar já esta breve fala, primando pela brevidade Muito teria ainda para agradecer a Vossa Excelência Mas nós mandamos preparar carinhosamente um singelo presente para Vossa Excelência Que é uma cesta de produtos regionais aqui de Rondônia e da Amazônia Leve os nossos sabores e parte da nossa cultura e da nossa história neste singelo presente Muito obrigado, Lívia, muito obrigado a todos Registramos, senhoras e senhores, a presença do secretário-geral de governo, o senhor Luiz Fernando Martins O município, superintendência municipal de citação, senhora Patrícia D'Amigo do Nascimento Muito obrigado pela presença Neste momento, senhoras e senhores, convidamos para fazer a palavra o senhor Milton Capixaba, coordenador da bancada Primeiramente eu quero agradecer a Deus por este momento Eu sempre tenho pedido a Deus para que me abençoa nessa caminhada Me dando saúde, guardando a minha vida Me dando sabedoria para que eu possa representar bem o estado de Rondônia Estou feliz de estar com vocês aqui neste momento, aqui na nossa capital Recebendo a sua excelência, ministro do estado, Maurício Maurício deputado, Maurício ministro É um prazer te receber aqui A gente fica muito feliz quando vê um ministro do estado Que vem fazer as suas atitudes, o resultado positivo para o nosso estado O senhor quando estava ali liberando aquele outro viaduto ali O senhor falou, esse ano eu vou em Rondônia e vou liberar o outro viaduto Então é difícil ver isso na política O cara vai fazer e cumprir E hoje você está cumprindo um compromisso com Rondônia Então seja bem-vindo ao nosso estado O senhor merece uma salva de palmas pelo carinho e o respeito do nosso estado O nosso convite é o nosso exército, o governador Compucio Moura Compucio Moura, todo mundo sabe o trabalho que tem feito em busca Dessa harmonia, em busca de resultado, em busca de pesquisa, coisas novas para o nosso estado E nosso estado hoje tem crescido muito Então só quero cumprimentar o senhor, governador Compucio Moura E parabenizar pelo grande trabalho que o senhor tem feito no nosso estado Parabéns ao senhor pelo trabalho, tem feito um grande trabalho O nosso senador Valdir Ralf tem feito um grande trabalho com o senador O nosso líder lá no Senado, amigo, companheiro nosso Um grande líder aqui no nosso estado e também a nível nacional Parabéns ao nosso senador Valdir Ralf pelo grande trabalho que o senhor tem feito No nosso estado de Rondônia, parabéns, meus cumprimentos Cumprimento também o nosso senador Ivo Cassol Foi governador do estado, fez um grande trabalho como governador E hoje como senador também fazendo um belíssimo trabalho como senador Parabéns, senador Ivo Cassol, pelo grande trabalho que o senhor está fazendo E era um governador também, meu colega, deputado federal Luiz Cráudio Nosso companheiro, é um prazer estar com vocês Quando é esse convívio, trabalhando junto com vocês Você é um grande deputado, um grande parlamentar, fazendo um grande trabalho Marco Rogério, nosso colega também, grande deputado, fazendo um grande trabalho Nosso prefeito da capital, prefeito Hildo Prefeito Hildo tem sido um companheiro nosso Tem ido nos nossos gabinetes, de todos os deputados Pedindo dinheiro para Porto Velho De todos os senadores pedindo dinheiro para Porto Velho E com certeza, com esse trabalho que o prefeito Hildo está fazendo aqui na capital A capital vai ser diferente, vai ser melhor Porque está fazendo um grande trabalho Parabéns, prefeito, pelo grande trabalho A Mariana, a Mariana é a nossa rainha A nossa princesa lá na Câmara Federal Essa mulher belíssima, bonita, de vocês aqui na capital Que é a nossa companheira, amiga, secretária da mesa Até então, antes, Rondônia só tinha ocupado a mesa eu três vezes E ela agora veio ocupar a mesa fazendo um grande trabalho como deputada Nosso cumprimento Nosso presidente da Assembleia, Mauron de Carvalho Que é o nosso presidente que tem conduzido um grande trabalho na Assembleia Legislativa Sendo parceiro do Estado, parceiro do governo E com certeza, essa harmonia que o nosso Mauron de Carvalho tem feito no Estado Essa parceria tem ajudado muito o Estado Parabéns ao nosso deputado, presidente Nosso cumprimento Também, Garçom Garçom, aquele homem que sempre está servindo o nosso Já está falando o nome, Garçom Aquele companheiro, amigo Está fazendo um grande trabalho Garçom está aqui na capital também Faz um grande trabalho Meus cumprimentos, Garçom É um prazer estar com você aqui Nosso presidente da Câmara aqui da capital Nosso diretor-geral, doutor Walter Do DENIT Nosso subintendente aqui do Estado Zéquiel Neiva Que é o nosso chefe aqui do DR E também Miguel de Sousa Que Rondônia deve muito ao Miguel de Sousa, gente A pessoa muitas vezes esquece do passado Se existe essa duplicação até Candeias Nós temos que agradecer ao Miguel de Sousa E ao meu colega deputado federal Que foi atrás e lutou para fazer isso E hoje nós temos aqui Esse trânsito tão bom aí Então, gente Eu acho que vocês estão vendo um momento diferente em Rondônia Um momento que eu nunca deparei Eu estou 20 anos na vida pública, Chaga Neto 20 anos na vida pública Eu nunca deparei com a situação dessa acontecendo em Rondônia Tanto recurso chegando em Rondônia A nossa bancada Nós somos oito deputados, ministro E somos três senadores Nós temos trabalhado unidos pelo Estado de Rondônia E eu aprendi uma coisa Eu sou na Irlandativa E aprendi também a conviver com o Executivo Essa relação que quando eu tive o secretário do Ivo Cassol Eu aprendi um pouco do Executivo Então, com isso Eu quero dizer Hoje em Rondônia Parece que até um sonho que está acontecendo em Rondônia O presidente da República esteve agora este dia Inaugurando o Hospital do Amor O Hospital do Câncer Com os melhores equipamentos do Brasil Estão instalados ali dentro E a bancada federal colocou 40 milhões de custeios Para atender a população o ano que vem Então, com isso E o governador do Estado está colocando ali Mais de quase 30 milhões de custeios Para ajudar no hospital Então, você vê que parceria Que nós temos feito todo mundo junto E agora, quando o ministro vem aqui Liberar aquele viaduto Uma obra que enfeia a cidade Uma obra que deixava o aspecto da cidade feia E também o trânsito ruim E ele veio ali e falou Eu estou inaugurando hoje E no final do ano estou inaugurando o outro viaduto E ele falou que antes de sair lá Acabar o mandato dele Ele quer inaugurar o outro viaduto Então, você imagina que presente que nós vamos ganhar Aqui na nossa capital do Porto do Vento Então, a gente fica muito feliz E nós nunca tivemos a 364 no trânsito quanto está agora E a bancada federal, de novo Entra junto e coloca A bancada federal coloca 120 milhões Para a manutenção da 364 E liberar aí a terceira pista Então, mostra que a bancada sempre está junto Naqueles momentos tão importantes do nosso estado Então, com certeza, hoje, para finalizar O Eduardo, a aviação civil está aqui Nosso cumprimento Acompanhamos o discurso do deputado federal Eu vou ajudar Milton Capixaba Está falando muito, mas não deu recurso nenhum, viu, gente? Falando muito, mas não ajudou em nada Só falando Essa luta para fazer o terminal novo Lá de Chiparaná É A maior cidade do interior do estado Graças ao ministro Graças à aviação civil, Eduardo E agora, hoje, vai assinar o convênio 11 milhões para construir um terminal novo de passageiros Lá em Chiparaná Nós temos que agradecer muito isso Lá em Cacó vai ampliar O terminal 8 milhões Aqui está o prefeito Lá de Ariquemes Nosso prefeito, amigo Com certeza Lá em Ariquemes 8 milhões Para ampliar a pista Hoje está assinando ali Já o convênio Para que comece a fazer o projeto Concluir o projeto Para licitar Para melhorar os aeroportos regionais Então, para finalizar Ministro Muito obrigado Muito obrigado, governador Muito obrigado A bancada O senador Deputado Me dá esse crédito Trabalhando E para fechar também 150 milhões De equipamento Para fazer estrada Bicinais E para ajudar a agricultura Está sendo licitado A semana que vem O governo Já está licitando Nós vamos ter mais de mil máquinas Para entregar Para toda a associação E até entregar para os prefeitos Então, com certeza Isso é muita vitória Chegando no estado Nós só temos que comemorar Essa grande vitória Que Deus abençoe a vocês A população E abençoe a todos nós Muito obrigado Registramos a presença Esse foi o deputado federal Nilton Capixaba Deputado lá da região do Cacoal Fez um discurso aqui Mas não ajudou em nada não Viu, senhor Aqui é Rondônia ao vivo Aqui não tem porquê de condenada Falou, falou Falou, falou Falou, falou 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 Esse deputado federal É o autor da emenda Senhores Bom dia a todos os senhores E as senhoras Eu quero saudar o ministro Maurício Quintela Que é do meu partido Deputado federal também Seja bem-vindo mais uma vez Ao nosso estado A nossa capital Vindo aqui Inaugurando Liberando mais um viaduto Na nossa capital Eu fico feliz De vossa excelência Estar aqui conosco Nesse dia Quero saudar O governador do estado Confício Moura Toda sua equipe De governo Que está aqui presente Os três senadores Da república Dois senadores Valdirral Senador Evo Cassol Companheiro Grande senador da república Que também foi governador Evo Cassol Estamos juntos Nesse projeto Aqui também Quero aqui saudar O prefeito Edo Prefeito Muito obrigado Pela sua dedicação Por você acreditar Nesse trabalho Do DENIT Você e sua equipe Desde quando você assumiu Que você Esteve junto conosco Nesse projeto O colega deputado Marcos Rogério Capixaba Garçó Quero saudar aqui O diretor do DENIT O Walter E saudar toda a equipe Do DENIT Porque se não fosse também Os engenheiros do DENIT A dedicação do povo Do DENIT A DENIT O senador Assir não está no local Ele não ajudou a emenda E teve a dignidade De não aparecer também Já que ele não ajudou Outra Câmara de Vereadores E Vereadoras Cláudio Eu não poderia deixar De falar Dos engenheiros Dessa obra Do Sérgio Mamani Do Alain Do Emanuel Essa obra Cláudio Você que é um empresário Que acreditou nela também Isso tem uma história longa Senador Cassol Além Além dessa obra Ninguém acreditava nela Tinha pendências técnicas E o pessoal Se empenharam muito Para retirar Essas pendências Meu ministro Eu quero parabenizar Toda a equipe aqui Do DENIT Tem que tirar o chapéu Para os nossos Engenheiros do DENIT Não tinha orçamento Eu e o senador Minha primeira emenda Como deputado federal 13 milhões Foi para o DENIT 13 milhões Do senador Cassol Foi 26 milhões Todas as marginais Prefeito Você que vai cuidar Da grama Vai cuidar De toda essa parte Da manutenção Já está cuidando Parabéns E quero mais anunciar Ministro Obrigado Porque todos esses recursos Você fez um compromisso Você fez um compromisso Da iluminação Que vem da ponta do Candeias Passa por aqui Vai até a universidade É um compromisso Político nosso E eu tenho certeza Que já está pronto O projeto Vai solicitar Muito obrigado a todos Feliz Natal Próximo ano novo Muito obrigado Agradecemos E registramos A presença Do coronal PM Maurício Marcondes Galbento Secretário-chefe Da Casa Militar Subretendente Do Ministério Do Trabalho e Emprego Maurício Vaz Secretário De Assistência Social E da Família Senhor Claudio Lilião da Rocha Com a palavra Neste momento A deputada federal Mariana Carvalho Bom dia a todos É com muita alegria Nesta manhã Estamos fazendo Essa inauguração Tão esperada É um sonho Na verdade Para Porto Velho Um presente de Natal Para a nossa cidade E eu quero deixar Aqui minha gratidão Ao ministro Amigo Deputado Maurício Pintela E eu espero E ter oportunidade De vir mais A nossa cidade Além de trazer Esse clima Sempre trazendo Coisas boas E principalmente Atendendo Com muito carinho De acordo com a deputada Mariana Hoje está fresquinho Foi o ministro que trouxe Eu quero deixar Ministro Minha gratidão Nunca tivemos nenhum problema Não só eu Como toda bancada Em ser recebido Por vossa excelência No ministério E sempre tendo esse Muito cuidado Então hoje E a gente Realiza um sonho Na nossa cidade Mais de 10 anos Tentando fazer com que Isso se tornasse realidade E aqui foi muito feliz A palavra do Luiz Cláudio Agradecer principalmente Aquelas pessoas Que estiveram aqui na ponta Lutando Para esses sonhos Se tornar realidade Deixo aqui Meu obrigado A vocês que se esforçaram Noites e noites Para fazer com que A gente conseguisse Fazer essa inauguração Eu quero aproveitar também E cumprimentar O nosso prefeito Doutor Hildo Cumprimentar Os nossos deputados Marcos Fogério Lito Capixaba Luiz Cláudio Nosso senador Também Vucassol Senador Raup Cumprimentar também O nosso deputado Garçom Nosso presidente Da Assembleia Presidente da Câmara Todos envolvidos Miguel de Souza Que também esteve envolvido E falar que essa união De todos É muito importante Temos que deixar Muitas vezes A vaidade política Partidos políticos de lado E pensar na nossa cidade E eu acho que Pela primeira vez Na história do nosso estado A gente consegue fazer isso Fazer com tanta união E trazer tantas notícias boas E fazer com que as coisas Aconteçam na nossa cidade E eu tenho certeza Que isso irá continuar acontecendo E quem ganha E quem agradece É a nossa cidade Então muito obrigada Ministro Pela sua presença E quero deixar aqui Um registro especial Ao nosso governador Confúcio Moura Que tem tido Um olhar diferente Para a nossa capital Por Porto Velho Prestigiando a nossa cidade Prestigiando nossos eventos E não fazendo Com que apenas Esteja ao lado Do seu partido Mas abrindo E ouvindo as pessoas Ouvindo a nossa cidade Minha gratidão Governador Confúcio Moura Por tudo que se acertei Também Pelo nosso estado E pelo nosso município Porto Velho Parabéns Porto Velho Parabéns ministro Parabéns governador Parabéns deputado Parabéns prefeito Parabéns câmara Parabéns Miguel Parabéns engenheiros Que a nossa cidade Hoje ganha um grande presente Um beijo no coração De todos vocês Registramos a presença Do presidente Do conselho Da Piero Senhor Chagas Mento Também registramos A presença Do senhor Marcelo Comer Presidente da agência De desenvolvimento Do município De Porto Velho Com a palavra Neste momento O deputado federal Lindomar Gasson Bom dia a todos Neste momento Quero cumprimentar O nosso ministro Maurício Que fez questão De estar em Rondônia Pela segunda vez Neste ano E trazendo Bons benefícios Cumprimentar também O nosso amigo Senador Valderraldo de Matos Senador Ivo Cassol E os colegas Deputados Marco Rogério Capixaba Mariana Carvalho Eu chamo ele De meu prefeito Meu prefeito Hildon Chaves Que eu tenho Um grande respeito A amizade Pessoal Com o nosso prefeito E governador Confúcio Moura O senhor E o Hildon Está fazendo Uma verdadeira Transformação Na nossa capital Com a programação De recapeamento E melhoria de ruas Tirando os gargalos Existentes Antigamente Aqui no nosso município Porto Velho Então eu quero Parabenizar o senhor Que o senhor está dando Esse presente de Natal A Porto Velho E não só nesse momento Mas que tem programação Para continuar Diversas obras De infraestrutura Em Porto Velho Quero finalizar aqui Dizendo Que Porto Velho Era conhecido Como as obras Inacabadas Obras Da ponte Sobre o rio Madeira Acabou Obras Da ponte Sobre o rio Madeira Aqui em sentido Maitá Também terminou As obras Existentes De água De água tratada De água tratada Em Porto Velho Está em fase De conclusão Término As obras Do espaço alternativo Ali próximo ao aeroporto Também paralisado Também está sendo concluído Está faltando Só estacionamento Para 2.200 veículos Que estamos trabalhando Para sua conclusão E agora então Governador Governador Confúcio E prefeito Parabéns Pela iniciativa Isso Dizendo ao ministro Ao ministro Que tivemos Lá Nós sabemos Existem 3 obras Prioritárias Para a Rondônia Para o ano que vem Que são as adequações Da BR-364 Para aqui Para a Vilhena Que são A obra aqui Do viaduto Para a conclusão Da Campos Salles E também As obras Que estão A serem concluídas Aqui da ponte Do rio Madeira Sobre a Bunã Essas 3 obras Entraram No calendário De prioridade Para o ano que vem Ou seja Estive na Casa Civil Com o senhor Falando sobre A Campos Salles Que está sim Priorizada a obra Para o ano que vem Mas nós não podemos Dar a interrupção Este ano Foi quando o senhor E o ministro Da Casa Civil Falou assim Olha, Nandamar Vamos liberar 9 milhões de reais Para a gente Não deixar Essas obras pararem E a informação Que eu tive Quinta-feira Com o doutor Miguel de Salles Que eu estive lá com ele E parece Que esse empenho Vai sair agora De 5 milhões Para dar continuidade Às obras Ali na Campos Salles E o ano que vem Dar continuidade Às sequência De obras Então eu só tenho Agradecer O ministro E agradecer a todos E dizer que Linda Magasson Continua na atividade Governador Confúcio Governador Confúcio Eu queria pedir Só um favor Para o senhor O senhor Tem sido Muito bacana Em todas as áreas Hospital do Câncer Tudo As irmãs Marcelinas Porto Velho BR Mais de mil Crianças A estudar A informação Técnica Que o ano Que vem Os ônibus Que o estado Oferece Sofrerá Interrupção Mais de 8 anos Isso acontecendo Estive lá ontem Eu e o presidente Maurão Nós Quando ele Governador Exercício Nós estivemos lá Fizemos o compromisso Eu só queria pedir ao senhor Está em ter um processo De terceirização Para o estado Dar o transporte escolar Para Santa Marcelina Mas eu queria te pedir Aqui em público Não deixem Esses ônibus Pararem da Santa Marcelina Eu sei que o senhor Não vai deixar Glauco Finalizo Glauco Parabenizando você Uma empresa de Rondônia Pegar uma obra Desse tamanho Estrutural Com a complexidade Que ela existia E você Dando conta do recado Então você É o grande vencedor De tudo isso Que não é fácil No momento empresarial As dificuldades econômicas Financeiras Para o empreendedor Conseguir fazer tudo isso aqui Então Deus te abençoe Feliz Natal a todos E muito obrigado Pela oportunidade Obrigado presidente Maurão Registramos a presença Do senhor Ivan Furtado de Oliveira Do Instituto de Previdência Assistência dos Servidores Municipais Do Código Devalador Geral Do município Bórdes Alexandre Gonçalves Neste momento Convidamos para fazermos A palavra Ao deputado federal Marcos Rogério Bem Bom dia a todos Quero saudar com muita alegria Sua excelência O ministro de Estado Maurício Quintela Lesta Muito obrigado Por sua presença Em nosso estado Mais uma vez Aqui na nossa capital Saudar Governador Arturso Moura Senador Raup Senador da República Senador Ivo Cassol Da bancada federal Governador Capixaba Deputado Luiz Cláudio Saudar a deputada Mariana Carvalho Nossa amiga Aqui da capital Saudar o presidente Da Assembleia Legislativa Deputado Maurão de Carvalho Lindomar Também Nosso parlamentar Colega aqui de Porto Velho A todos Os nossos Amigos Que estão aqui O prefeito de Porto Velho E o Dom Chaves Aos diretores do DENIT Funcionários Enfim A todos os senhores e senhores Presidente da Câmara de Porto Velho Maurício Meu amigo Um prazer Muito grande Estar aqui Edson Martins Deputado Estadual Saudação em especial Não quero ser extensivo Nas minhas falas Apenas Ministro Agradecer mais uma vez Sua excelência Pela sensibilidade E ampla capacidade De dialogar Com todas as forças políticas Não só de Rondônia Mas do Brasil inteiro Mas vossa excelência Tem dado uma atenção Muito especial Ao estado de Rondônia Obrigado por esse carinho Por essa atenção Ganha o nosso estado Ganha a nossa capital Além dos investimentos A sua presença Aqui é uma sinalização De compromisso De que aquilo que foi iniciado Será concluído Com qualidade E em tempo retorno Muito obrigado Por essa atenção Eu queria Falar dessa obra Que dispensa Porque o maior discurso Para ela É a presença dela Fisicamente Para todos nós ouvirmos Mas o deputado Capixaba Fez menção aqui De alguns investimentos Capixaba E são muitos Que você acabou esquecendo De um que é histórico Nós temos A recuperação Da rodovia Que tem aí O investimento Da bancada federal Significativo Nós temos os nossos aeroportos Que vamos ter assinatura Daqui a pouco Que é histórico Também É importante De Paraná A Secretaria de Aviação Civil Foi uma grande aquisição Para a SAC A ida do Bernardo Para lá Parabéns Por esse gesto Mas além dos investimentos Que o Capixaba falou E esqueceu de mencionar No volume Os investimentos Que a bancada federal De Rondônia Está colocando aqui Para a nossa capital Porto Velho Que hoje Soma 80 milhões de reais Empenhado Para Recapeamento E asfalto novo Isso é inédito E aí governador Confúcio Moura É algo que é interessante A bancada federal Nas ações coletivas Naquilo que é de interesse Do nosso estado Aqui não tem divisão partidária Aqui não tem divisão política Aqui há uma soma Por objetivos comuns Na defesa do interesse Do estado de Rondônia Então O estado de Rondônia A despeito de tudo Que o Brasil está vivendo De escassez econômica De arrocho Mas o estado de Rondônia Tem sido um dos estados Muito favorecidos Com recursos federais E isso se deve Sobretudo Ao empenho Da nossa bancada federal Então Parabéns Ao prefeito Hildão Chaves Que está à frente Da prefeitura Que é quem vai administrar Esse investimento aqui E nós queremos Ver a nossa capital Não só com essas obras Estruturantes Importantes Mas com obras Que chegam lá no bairro Lá na periferia Que atende aqueles Que mais precisam Com obras de qualidade A todos os senhores E as senhoras Minhas homenagens Por tão grandes conquistas Prefeito Jair Kempis Aqui presente também Tiago Flores Minha saudação especial E mais uma vez finalizo Maurício Muito obrigado Por seu gesto Por sua atenção E pelo seu compromisso Com o estado de Rondônia Muito obrigado a todos Registramos a presença Do prefeito Municipal de Canelo Jair Maria Senhor Luiz Lopes Herreira Secretário De Agricultura E Abastecimento Senhor Francisco Evaldo de Lima Ouviremos agora O senador Invocação Obrigado Com alegria Quero aqui Cumprimentar E dar boazinha Do nosso ministro Maurício Quintela Seja bem-vindo Faça do nosso estado O seu estado Faça da nossa casa A sua casa Se sinta em casa No seu nome Em nome do Walter Do DENIT Especialmente De toda a equipe Do DENIT Aqui de Porto Velho Deixar meu abraço Quero aqui também Cumprimentar Em nome do governador Assembleia Legislativa Governador Confúcio Mouros E todos os deputados estaduais Cumprimentar Meu colega e parceiro Do dia a dia Do trabalho O senador Raup Alegria e a satisfação Cumprimentá-lo Cumprimentar aqui Os deputados federais Também cumprimentar O Marco Longério Junto Capixaba Nossa coordenadora Deputada Mariana Também o deputado Garção Também a deputada Marinha Os demais deputados Que nos ajudam Nessa caminhada E também Ao mesmo tempo Cumprimentar O deputado Luiz Cláudio Deputado Luiz Cláudio Em nome dos demais Aqui eu quero deixar Meu abraço Em teu empenho Em teu esforço Prefeito Hildo Alegria cumprimentá-lo No seu nome Também cumprimentar Toda a população Aqui de Porto Velho Imprensa aqui presente O vereador Também o vereador Aqui presente Enfim Diretor do DENIT DENIT Para Porto Velho Com o prefeito Sentou em cima Do projeto Sentou em cima Dos problemas Não teve competência Nem de tirar Nem de executar Nem de contratar E ao mesmo tempo Naquele momento O deputado Luiz Cláudio Começou a correr atrás Junto com toda a bancada federal E nós conseguimos Hildo Naquele momento Lá atrás Do ex-prefeito Trazer O DENIT E o DENIT sim Fazer a licitação O DENIT sim Contratou essa obra E aí o que que aconteceu Nesse período A empresa de fora Que comandava o consórcio Sentou em cima da obra E começou a botar Todo mundo aqui Na Junquira E a obra ia parar novamente E aí Glauco Parabéns a você Uma empresa de Rondônia Uma empresa que tem Compromisso com o estado De Rondônia Ao mesmo tempo Se não fosse a persistência A participação do ministro Do diretor Do DENIT Lá em Brasília Não tinha repassado A obra para o Glauco Concluir Isso demonstra Que nós aqui No estado de Rondônia Não precisamos importar Ninguém de fora A legislação é aberta Para todo mundo Mas eu sou contra Empleiteiro de mala Que vem aqui Sentar em cima E querer Na desgraça da alheia Querer ganhar dinheiro Então portanto Esse pesadelo Do 3,5 Hoje não é mais O 3,5 Para mim Aqui é o viaduto Do Caracol É o viaduto Que está interligando A cidade de Porto Velho Que estava dividida Em duas E o prefeito Hildo Tem se aproximado De toda a bancada Tem também Trabalhado junto Com o DENIT Aqui E tem feito A sua parte Eu fico feliz Com isso Porque esse embelezamento Da entrada Do estado Da entrada De Porto Velho Na nossa capital Ao mesmo tempo Sob o seu comando Da prefeitura É que dá Expectativa De dizer melhor Ministro Nós precisamos Urgentemente Fazer E licitar Já está tudo Pronto o projeto A iluminação A iluminação Lá do começo De Candeias Até aqui na Unir Isso dá mais segurança E ao mesmo tempo Ministro Infelizmente Aqui se coloca o cabo Um dia rouba no outro Mas nós temos tecnologia Hoje Que dá para usar E acaba Com esse sistema De roubo E esses interceptadores De cabo De material elétrico Que tem prejudicado Todo mundo Além disso Nós temos a parceria Da bancada federal Aqui Em Cacual O Capixaba Já falou o valor De Paraná Também na de frente Marcos Rogério E Tiago Flore Prefeito E o Epson Lairi Quemes Também Apliação da pista Para poder dar condições É um trabalho conjunto Nosso aqui É um trabalho De parceria Mas eu fico feliz Ao mesmo tempo E aqui Luiz Cláudio Quero parabenizar Porque ao mesmo tempo Ministro do seu partido E você sabe que Por mais que a gente Tenha acesso A toda a bancada Mas o partido Além de companheiro Aliado Que são com todo mundo O teu empenho Junto no dia a dia Juntamente com a gente E se tornou realidade O Rob Nesse fora Que o Rob É parceiro Que eu tenho em todas as horas A bancada federal Tem trabalhado unido Com a Rondônia Melhor Está aí o recurso Para o prefeito Hildo Para fazer Pavimentação asfáltica Perímetro urbano Tem parceria também Do senador Ivo Kassol É um maquinário Que também falaram Que vai comprar Também tem parceria Do senador Ivo Kassol Eu tenho compromisso Com o povo do estado de Rondônia Vamos para frente Um feliz Natal Um feliz ano novo E que Deus abençoe a todos Um abraço Obrigado Registramos a presença Do subsecretário municipal De Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho O senhor Júlio César Siqueira Agora ouviremos O senador Valdir Raup Senhor governador Confúcio Moura Ministro Maurício Quitela Obrigado mais uma vez Para a presença Em Rondônia Senador Ivo Kassol Prefeito Nildon Chaves Prefeito Tiago Flores Padre Miquenes Deputados Nildo Capixaba Nosso coordenador Marco Rogério Luiz Cláudio Mariana Carvalho Lindomar Garçom Nosso presidente Da Assembleia Legislativa Mauroni Carvalho Em nome dele Cumprimentar Os demais deputados Aqui presentes Demais autoridades Senhoras e senhores Esse nós já temos Assim como já tivemos O viaduto do Roque Agora vamos cobrar Os outros Né ministro Temos que cobrar Os demais E eu como relator Setorial do transporte Para o orçamento Do ano que vem Fechei meu relatório Semana passada E já aprovado E agora Está na repescagem Com o relator geral Que é o Cacaleão Lá da Bahia E eu estou cobrando mais Eu já deixei o relatório Setorial em 302 milhões Para a área de transporte Em Rondônia Quando eu fui relator Geral do orçamento Em 2007 Só para o setor elétrico Eu coloquei mais de 300 milhões também Então Rondônia merece Muito mais do que Eu estou falando Da área de transporte Sem falar Na área da saúde Que a bancada tem colocado Emenda todos os anos E algumas emendas Substanciais Compostar do câncer Agora de 42 milhões Que é a emenda Impositiva Fora as emendas Individuais Então a bancada De Rondônia Tem dado uma resposta A gente pede desculpa Ao povo de Porto Velho Por ter demorado tanto Mas às vezes Nem sempre depende Só de dinheiro O governador Confúcio Moura Está aqui e sabe disso Tem hora que uma obra Em terra Como a obra do saneamento De Porto Velho Que passou por dois Três governos E não saiu E não saiu Porque o Tribunal de Contas Da União Não aceitou o primeiro projeto Não aceitou o segundo projeto E até hoje Está com problema E assim são muitas Essa aqui começou Com a empresa Que abandonou Que largou Depois pegou O que já foi dito Aqui pelo Cassol Pegaram outras empresas E eu quero parabenizar também Em rápidas palavras As nossas empresas locais Ministro As nossas empresas locais Pegaram a 435 Que é uma obra grandiosa De Guajaramirim Até Abunã E deu conta do recado Fez uma obra extraordinária E está aqui o seu lucídio Que é da Rondônia Rural Agora essa aqui É uma decônia Que é um dos viadutos De Porto Velho também Eu soube E eu já vou aqui agora Cobrar Fazer um parênteses Para cobrar Pela BR-364 Eu vou pedir Pelo amor de Deus A equipe do DENIT Nacional Ao Walter Casimir Que é o diretor-geral Que está aqui Ao doutor Cláudio Que está substituindo O doutor Sérgio Mamana Aqui de Rondônia E a toda a diretoria Do DENIT E o Ministério do Transporte Não deixe a nossa BR-364 Ficar esburacada Nesse inverno Chuvoso agora O trecho de Ouro Preto A Jaru Já tem muito buraco Eu passo todas as semanas de carro Ou daqui para lá Ou de lá para cá Muitas vezes a noite Até de madrugada Esse dia eu vi a deputada Maria Saindo daqui de Porto Velho Uma da manhã Depois de um evento da saúde De uma homenagem Na área da saúde Do secretário Pimentel Do governo Confuso E saí uma da manhã daqui Fomos dormir em Ouro Preto Porque no outro dia Tinha agenda no interior do estado E assim tem feito muitas vezes E a nossa BR já tem pontos hoje De buraco Tem muito buraco E se não pegar firme Eu soube hoje Que o trecho de Jaru A Ouro Preto Perdão De Jaru a Ouro Preto Está sendo concluído De Jaru a Nova Vida De Jaru aqui até Aliquemes Foi visitado agora E parece que uma empresa de Rondônia Ganhou também Então espero que ela entre Imediatamente Porque já tem muito buraco Nós precisamos deixar A nossa BR sem buraco Nesse período de chuva É claro que o transporte É muito pesado É 1.200 1.300 carreiras por dia Transportando soja Para o porto de Porto Velho Outra obra importante também É o Arco Norte Nós estamos também Tentando colocar recurso Para começar O governador já começou Fazendo trevo ali Para tirar a poeira Do Santa Marcelina E do Hospital do Câncer Mas precisamos continuar A obra do Anel Viário E todas as obras Elas demoram um pouco Mas o importante é dar continuidade O importante é começar Essas obras Então eu quero Parabenizar a bancada federal Que tem de ajudar Lá na relatoria Capixaba Na relatoria do orçamento Para ter deixado Em 302 milhões Vamos cobrar ainda mais Toda a bancada Tem sido unida E para concluir Eu quero falar Da deputada Marinha Que não está aqui Nesse momento Ela está no parlamento Do Mercosul Viajou ontem à noite Para Montevidéu No Uruguai Que ela representa O parlamento do Mercosul Pela Câmara Federal Por isso não está aqui Nesse momento Mas tem ajudado também O Capixaba Dica Mariana É a nossa rainha Eu quero dizer a todos vocês Que a Mariana Eu conheço desde pequenininha Que o pai dela Foi meu vice-governador Papai Inscarvalho Ela é muito A Mariana é muito linda A Mariana é muito competente Mas eu queria Titular ela Como a nossa princesa Porque a rainha É a deputada Marinha A minha rainha A minha rainha É a deputada Marinha Um abraço Fique com Deus Muito obrigado Até a próxima Ouviremos agora O excelentíssimo senhor Governador do estado de Rondônia Doutor Confúcio Moura Senhores presentes Senhoras Quero agradecer O excelentíssimo senhor ministro Maurício Quintela Lessa Pela presença E todos os demais Presentes Já foram Muito bem Nominados Pelo deputado Capixaba Eu torno Minhas palavras dele De elogio A todos Presentes Essa obra aqui Senhor ministro Era uma obra Pequena Mas ela causou Muitos prejuízos A Porto Velho E a Rondônia Primeiro Causou prejuízo A imagem Da capital Todo o pessoal Que vinha do interior Ao chegar aqui Ele Tinha uma péssima impressão De Porto Velho Aqui era um lamaçal Atolava Os estudantes da universidade Nas faculdades Passavam aqui a noite E não poupavam As nossas mães De tanta crítica Pela situação dramática Esses comerciantes Todos aqui do entorno Muitas vezes chegaram Um dia lá no palácio Com uma faixa A tarja preta De luto Pela situação Que o comércio Estava aqui Praticamente sem vender Então Essa obra É uma obra Pequena No modo de falar Mas é uma obra Grande para Porto Velho Ela é simbólica Ela é extremamente importante E hoje Estamos resgatando Resgatando A imagem Positiva Da capital Pessoas que chegarem Já vão ter uma impressão Maravilhosa De Porto Velho Pela porta de entrada Pela sala de visita A gente sabe Como é a cozinha Sabe como é O fundo do quintal Então essa boa impressão Vai repercutir No todo De Porto Velho Queremos assim Agradecê-lo Pelo seu empenho Pessoal Pelo seus compromissos Feitos aqui Cumpridos Não é Então o senhor É um jovem De parlamentar Um futuro brilhante Carrega um sobrenome Pesadíssimo Lessa Lessa Lá de Alagoas Tradicional Família política Excelente Com uma imagem Maravilhosa Do povo de Alagoas Do povo do Nordeste Pelo que o senhor é E pelo que a sua família foi Então nós queremos aqui hoje Externar o senhor E a toda a equipe do DENIT O nosso sincero agradecimento Para mim Ela que eu falei Que era uma obra pequena É uma obra grande Termina sendo grande Para nós Não sei quanto custa Se é milhões ou bilhões Mas deve ser milhões Mas para nós Ela vale bilhões Então desta forma Eu agradeço A vossa excelência Toda a bancada federal Aos nossos senadores Ao nosso querido prefeito Hilton Com certeza ele agradece também Por tudo isso E isso é um marco positivo Para a administração dele Que está começando Ele vai Recebe isso Como uma Uma injeção De vitamina Nas suas veias Sua energia Para poder governar bem A cidade de Porto Velho Desta forma Muito obrigado A todos os presentes Muito obrigado A vossa excelência A sua equipe Bem vindos a Porto Velho Muito obrigado Senhores e senhores Com muita honra Neste momento Ouviremos as palavras Do ex-siritíssimo senhor Ministro de Estado Dos transportes Portos e aviação civil Maurício Quintela Lessa Obrigado Aplausos O prefeito Ligou a funcionária Eu tenho que cuidar Os papéis Bom Primeiro Bom dia A todos É uma satisfação Imensa Estar mais uma vez Aqui em Porto Velho Governador Bancária Federal Essa é a terceira vez Que eu venho Nessa gestão Na nossa gestão Ao Estado de Rondônia Segunda vez A Porto Velho E estivemos juntos Lá Visitando também O Rio Madeira A obra da ponte Sobre o Rio Apunã E Eu não poderia Deixar de vir aqui hoje Não estava nem Programado Na minha agenda Vinha essa obra Graças a Deus Depois de um ano e meio Do Ministério Eu tenho muito mais obra Para entregar No Brasil inteiro Do que a nossa agenda Permite Mas essa daqui Governador Eu saí As quatro horas da manhã De Maceió No horário daqui Quatro horas e meio Quase de voo Para poder chegar aqui Em Rondônia Hoje todos nós Temos compromisso Em Brasília Mas foi um compromisso Feito Quando eu assumi O Ministério Que iria entregar O viaduto Do Trevo do Roque Quando viemos Entregar o viaduto Do Trevo do Roque Até o final do ano Eu vou Eu volto a Porto Velho Para que nós todos juntos Possamos entregar Esse viaduto Da 3 e meio Que é o que nós estamos Fazendo aqui hoje Então para mim É motivo de muita felicidade Estar aqui em Porto Velho Mais uma vez Eu queria Saudar o governador Fofus Moura Governador do estado De Mondônia É uma satisfação imensa Viu governador Muito obrigado Seu carinho Sua socialidade Mais uma vez Senador Valdir Raup Esse gigante Lá do Senado Federal Grande senador Me ajuda Bastante Eu quero aqui Agradecer Esse ano Especialmente O relator Setorial Da área de transporte Vai ajudar muito O Brasil E vai ajudar muito Está ajudando muito O estado de Mondônia Eu queria fazer aqui Esse registro Seu nome E no nome também Já aproveitando Da nossa deputada Marinha Raup Que Quase todo dia Toda semana Está lá no Ministério De transporte Acompanhando as obras Muito obrigado Pelo apoio E eu não tenho a menor dúvida Que com o Raup Lá Não vai faltar recurso Para a gente Concluir E tocar as obras Aqui do estado Senador E o Cassol Da mesma forma E o senador Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio Do Congresso Nacional Todas essas obras Que nós estamos tocando Em Rondônia Ela se dá Porque nós temos Sem dúvida nenhuma Uma das bancadas Mais competentes E atuantes Do Congresso Nacional Principalmente Do setor de transporte E podia também Deixar aqui Apesar dele não estar presente Pelos seus compromissos Lembrar do senador Assim Pelo seu empenho Pelo seu trabalho Também Da mesma forma O nosso Grande coordenador Da bancada Nilton Capixaba Também um parceiro Companheiro Deputado Está comigo Sempre no ministério Acompanhando O dia rolando das obras Essa obra também é sua Nilton É de vocês todos Deputado federal Luiz Cláudio Meu co-religionário Do meu partido O homem que indicou O tenente aqui Que tem acompanhado Essas obras De pari-passo Que tem me ajudado A destravar Os entraves burocráticos Aqui cuidando No local Luiz Sem você também A gente não estaria aqui hoje Para poder inaugurar Esse viaduto Parabéns Por todo o seu trabalho Por todo o seu empenho Deputada Mariana Carvalho Rainha Princesa Eu não sei É as duas coisas Para todos nós Mariana é uma deputada Competente Jovem Chegou lá no seu primeiro mandato Já faz parte Da mesa diretora Da Câmara dos Deputados Foi vice-presidente Nacional Do seu partido E ter um futuro E ter um futuro brilhante E ter um futuro brilhante pela frente E seu nome Em nome da Marinha também Eu queria saudar A todas as mulheres Que estão aqui presentes hoje Obrigado Mariana Pelo seu apoio sempre Queria de saudar O nosso Lindomar Gasson Guerreiro também Está sempre comigo lá Teve comigo há 20 dias atrás Na Casa Civil No Ministério Solicitando Os recursos Para a gente concluir Aqui o Campos Salles Não paralisar as obras Aqui Da travessia urbana De Porto Velho E o Lindomar Não dá nada Vocês conhecem Melhor do que eu Está lá todo dia Na luta dele também Obrigado E parabéns pelo seu trabalho Da mesma forma Deputado Marco Rogério Deputado competente Parceiro de CCJ Por muito tempo E o Marco Honra o Estado de Rondônia Com seu trabalho Com sua inteligência Com as suas posições Então Também presidente Da frente parlamentar Em defesa Dos portos e trovias E da navegação Do Congresso Nacional Queria dar uma ênfase Muito especial aqui Ao Miguel de Souza Já foi vice-governador Do Estado de Rondônia Já foi deputado federal É uma honra Trabalhar com vocês Obrigado Eu digo que é o embaixador Do Estado Na área de infraestrutura Cuida de todos esses projetos Com todo carinho E eu queria em seu nome Saudar todos os engenheiros Porque hoje é o dia do engenheiro Queria saudar o deputado estadual Mourão de Carvalho Presidente da Assembleia Legislativa Em seu nome Eu saudo os demais deputados Aqui presentes Com muito carinho Também saudar o prefeito Hildo de Lima Chaves Prefeito municipal de Porto Velho Também nosso anfitrião Hildo Nós ambos Você é um parceiro Da mesma forma Que é o governador Essa obra Uma vez entregue É a prefeitura Que vai administrar Gerenciar Cuidar E você tem No Ministério dos Transportes A equipe do Ministério dos Transportes Para todas as parcerias necessárias Quero agradecer aqui de público Ao Luiz A bancada E ao senhor Pelo projeto Que a prefeitura Do OU Demite da iluminação O projeto já foi analisado Já está aprovado E nós vamos licitar O mais rapidamente possível Viu? Então Rapidamente nós teremos Essa iluminação aqui instalada Queria saudar o vereador Maurício Carvalho Presidente da Câmara do Porto Velho Um amigo É uma audição Um amigo também Jovem parlamentar Já presidente da Câmara Em nome de quem Eu gostaria de cumprimentar A todos os vereadores Aqui presentes Coronel João Cristo João Cristo Desculpe João Crisóstomo Secretário Municipal De Infraestrutura Urbana E Serviço De Porto Velho Em nome de quem Eu gostaria de saudar Os demais secretários municipais Nosso Diretor-geral Do DENIT Walter Casemiro Que se empenhou ao máximo Para poder Também resolver os problemas Que essa obra Trazia consigo E conseguiu Junto com a equipe local Resolver E dar continuidade à obra Parabéns Walter Viu? Pelo seu empenho Da mesma forma O Claudio André Neves Superintendente Regional Do DENIT Parabéns em seu nome A todos que fazem O DENIT local Ezequiel de Carvalho Diretor-geral Departamento Estadual De Estrada de Rodagem Infraestrutura e Serviço Público de Rondônia Também é um parceiro Ezequiel Emanuel Nery Engenheiro do DENIT Responsável pela fiscalização Dessa obra Em nome de quem Eu tenho cumprimento Todos os operários Que trabalharam Neste viaduto Marcelo Tomé Presidente da Federação Das Indústria do Estado de Rondônia A FIERO A FIERO Que não tem quem Cumprimento Os demais representantes De federações Aqui presentes Que também lutaram E trabalharam Para que essa obra Fosse realizada Cláudio Marcelo Diretor-proprietário Da Construtora Madecon Responsável Aqui pela obra Parabéns Pelo seu empenho Pelo belo trabalho Realizado Foi citado Aqui por todos E eu desejo Que a sua empresa E as empresas De Rondônia A cada dia que passe Tenham mais oportunidades No mercado de trabalho Não faltarão obras Se Deus quiser Por parte do Ministério Dos Transportes Queria saudar Todas as associações Sindicatos A Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal Os comerciantes Os agentes de trânsito Aqui presentes Enfim Todos os demais autoridades Imprensa Minhas senhoras E meus senhores Como eu falei No início Dessa fala Eu vim a Rondônia Há pouco mais De um ano atrás Seis meses depois De ter assumido O Ministério dos Transportes Numa situação Completamente Diversa Da que nós vemos Hoje Governador Quando nós assumimos O Ministério dos Transportes Da mesma forma Que aqui em Rondônia Praticamente Todas as obras Do Brasil Praticamente Todas as obras Do Brasil Estavam Ou paralisadas Ou em ritmo De bate-estada Ou por falta De orçamento Ou por falta De planejamento Ou por falta De vontade Política E claro Por conta Da grave Crise Econômica Política O Presidente Com os governadores E lançamos na semana passada O projeto avançar Que é um projeto De conclusão de obras E graças a Deus Tanto aqui No estado de Rondônia No meu estado De Alagoas No estado Do Rio Grande do Sul No Mato Grosso Mato Grosso do Sul Em qualquer estado Que a gente vá no Brasil Hoje As obras estão Caminhando Em ritmo acelerado As reformas Que fizemos Foram fundamentais Para tirar o Brasil Da maior crise De sua história Deu estabilidade Ao país Recebemos uma inflação Na casa dos 10% Hoje temos uma inflação Com 2,5% Recebemos os juros Da SELIC De 14,5% Hoje Temos o menor juro No patamar da história O juros de 7% E com essa estabilidade Nós conseguimos planejar Estamos aqui hoje Em mais uma celebração Celebração De mais um viaduto Na travessia urbana Aqui de Porto Velho Na BR-364 Mas essa não é a única obra Que nós estamos aqui anunciando Eu quero aqui primeiro Garantir que não faltarão Recursos Para que a gente termine Toda essa travessia urbana A bancada federal Garantiu esses recursos Aliás, eu preciso fazer Um agradecimento muito especial Já senti aqui no começo Os parlamentares Mas a bancada federal de Rondônia Ela não fugiu ao seu compromisso Os parlamentares podem Politicamente terem Posições diferentes Mas não faltaram ao seu estado Nem faltaram ao nosso ministério Especificamente Um agradecimento muito especial a vocês É por isso que nós estamos Dando continuidade a essa obra Entregando os viadutos O presidente esteve aqui Na semana passada Autorizando a compra dos elos Também é mais uma obra importante Do aeroporto aqui De Porto Velho A BR-425 Ela está toda restaurada 125 quilômetros Que nós concluímos A Ponte do Abunã É uma obra que foi retomada Está sendo tocada Tragamos esse ano No Rio Madeira Governador Senador Tragamos no Rio Madeira Só no ano de 2017 Mais do que se tragou Desde 2006 Até agora Só esse ano E por força também Dessa dragagem Nós já escoamos 8 milhões de toneladas Pelo Rio Madeira E isso vai sem dúvida nenhuma Trazer efeitos Isso vai trazer efeitos econômicos Extremamente positivos Nós precisamos realmente Não sei se foi o Ivo que falou aqui Viabilizar Ou foi o Raul Viabilizar o Arco Norte O Arco Norte É o futuro do Brasil Do ponto de vista de infraestrutura O Sul e o Sudeste Hoje ele já está saturado É claro que a gente precisa Continuar apoiando Mas a saída para o escoamento Da grande produção Que o Brasil tem Na agropecuária No agronegócio É o Arco Norte É pelo Norte do país E isso E para isso A gente conta muito Com a bancada federal Nós estamos Nós acabamos Os encabeçamentos Da ponte da BR-429 Já estão todas encabeçadas Agora vamos partir Para a parte do asfaltamento Estamos licitando agora A parte dos remanescentes Da obra Enfim Nós temos obra Do Estado inteiro E hoje Depois desse ato Também na área Da aviação civil Nós vamos ao Palácio do Governo Para assinar Três termos de compromisso Para que o governador Possa licitar E começar A ampliação E modernização De três importantes Aeroportos regionais Aqui de Rondônia Ariquemes Cacoal E Giparaná Também uma obra Desejada E importante Que a aviação regional Ela será responsável Para alimentar Os grandes aeroportos Que a gente tem Nas capitais E daí fazer Viabilizar Para que as pessoas Possam sair De qualquer lugar Do Brasil Acessar um aeroporto grande E se deslocar E se deslocar Nesse país inteiro É que eu queria Registrar O trabalho Do Dario E do Eduardo Que foram fundamentais Para que esse projeto Da aviação regional Que depois eu vou detalhar Que depois eu vou detalhar Com mais calma Do palácio Saísse E acertivamente Do papel E hoje Fosse a realidade Do Brasil No mais Eu quero Agradecer Agradecer Pelo carinho imenso Do povo de Porto Velho Agradecer mais uma vez A bancada O governador Os prefeitos que aqui estão Em especial O prefeito da capital Pelo carinho Que sou recebido Toda vez que eu chego Aqui no município Vamos liberar o viaduto Para que as pessoas Possam passar E a gente eliminar De uma vez por todas Mais um ponto crítico Aqui da cidade de Rondônia Que é esse viaduto Da 3 de 1 Muito obrigado a todos Senhoras e senhores Neste momento Convidamos As autoridades E a todos Aqui presentes A se deslocarem Para subir No elevado E se posicionarem Para o desenlace Da fita Para a abertura Do tráfico Do viaduto Da 3 de 1 Na sequência O ministro E demais autoridades Seguirão para o auditório Do Palácio Rio Madeira Para a cerimônia De assinatura Dos termos De compromisso Para melhorias Dos aeroportos Jair Pemes Cacoal E Gimanoná Agradecemos A presença De todos Essa solenidade Está encerrada Tenham todos Um ótimo Diga Senhores Estamos acompanhando Agora Vai ser De cerrada A fita Vamos lá Para o viaduto A obra Onde foi feito Vamos subir aqui Vamos adiantar o passo Rondônia ao vivo Plantão Direto também Da inauguração Do viaduto Na 3 e meio Eu vou adiantar o passo Aqui senhores Vamos dar uma olhada Nisso aqui Plantão Rondônia ao vivo Diretamente Da subida Aqui do caracol Falado Vai ser inaugurado Agora Vai ser liberado Ao tráfego Tá Vamos aqui Senhores E senhoras Uma transmissão Longa Necessária Uma obra Que consumiu Alguns anos Aproveitar aqui Vocês vão pegar Uma gravação Aqui Um off Um dos maiores Problemas Que era Esta obra Que era acabada Do viaduto O viaduto Também Que eram As vaginas Que tem participado Ao lado O delito O grande geral Para a revitalização O fã Senhores Montão Rondônia ao vivo Aqui Ei Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Espera aí Só um minutinho Segura o ponto aí O operador O operador Legal Hildo Chega um pouquinho mais pra trás Hildo Hildo Tá todo mundo invadindo a frente Aí Ó O paulo Agora Cabeça de burro Foi enterrada Acabou Hildo Marcos Rogério, libera o ministro aí, Marcos Bora, Marcos Bora, Marcos Libera o ministro Vai beijar, pô Beija Libera o ministro, Marcos Beija Ministro Parabéns, obrigado a você Vamos caminhar Vamos caminhar Senhor, inauguração do biaduto é 3 e meio Bora lá, galera Senhores, vamos subir um pouco aqui Vamos quebrar aqui, vamos andar aqui Vamos subir aqui A obra inaugurada é essa Estou dando uma caminhada aqui no local Vamos subir aqui, Rondona ao vivo Vamos encerrar essa transmissão aqui em cima Tá, plantão Rondona ao vivo Aqui Na verdade Quem acabou inaugurando foi a companhia de trânsito Foi a primeira que subiu Quem fez a inauguração mesmo está aqui Plantão Rondona ao vivo O tráfego vai ser aberto daqui a pouco Estou aqui em cima Uma obra emblemática em Porto Velho Tá, e aí, senhores, inaugurado O tráfego já está liberado Em poucos instantes Pode usar, você que vai fazer a alça de acesso para a zona sul Retrado na cidade Uma obra de 8 anos que saiu Vamos dar uma olhada aqui de cima Rondona ao vivo Aqui em cima ficou muito bonito Está tudo asfaltado Já já está liberado ao tráfego Vou pular aqui esse Já já liberado ao tráfego Cidadão já está usando Já usou Já subiu Facilitou o acesso Aqui de cima Pois é, senhores, internautas Agradeço a audiência Foi um plantão do Rondona ao vivo Direto aqui da inauguração da 3 e meio Uma obra que consumiu 8 anos Foi finalizada agora em apenas 8 meses Méritos ao deputado Luiz Cláudio Deve ter um monte de político ali A emenda parlamentar O dinheiro que proporcionou a finalização Foi deputado federal Luiz Cláudio E o senador Ivo Cassol Como já disse o ministro Um excelente trabalho das empresas de Rondônia A empresa que concluiu essa obra Uma empresa genuinamente rondoniense Vieram empresas do Brasil todo E foi um local que resolveu Bem A impressão minha já inaugura É só falta a CAED Passar por aqui fazendo buraco agora Mas eu acho que não, viu Aqui vamos dar a última caminhada Aqui de cima Tem uma vista mais privilegiada Então é isso, senhores Esse foi o plantão Rondônia ao vivo Vamos encerrar a transmissão Finalizou Esse viaduto faz parte das obras de implantação E pavimentação das ruas laterais Pra vencer o urbano de Porto Velho Então estamos descendo aqui Vânia, são vários atores que tiveram nessa obra Durante anos Foi oito anos Aqui Estamos descendo Passar por aqui A obra está feita Inaugurou Bom dia Aqui o rapaz O Lula O Lula Mas não é o Lula Lula não, viu gente Esse é o Lula do bem E inauguração da obra Pessoal da Polícia de Trânsito já está aqui Se preparando Inauguração Do viaduto Beleza? Vamos ver o plantão Rondônia ao vivo Finalizando aqui a transmissão do viaduto Inauguração na BR-364 Viado chamado como Caracol O viaduto do 3 e meio Já nominaram como Caracol E Vamos finalizar aqui Com proximidade dos políticos Toda a classe política rondoniense presente Finalizando as entrevistas Essa foi mais uma transmissão do Rondônia ao vivo Finalizando Aqui com o governador Confúcio Moura Como empresa Isso motivou a paralisação Prejuízo total para todo mundo Todo mundo perdeu Perdeu o Porto Velho Perdeu o comércio local Perdeu o povo Por tanto sofrer Por causa da dificuldade de tráfico nessa região Perdeu os estudantes Que movimentam à noite Aqui as faculdades dessa região Perdeu algum prejuízo global E perdeu a imagem A imagem de Porto Velho Foi muito arranhada Por causa desse acesso Que vem E agora melhorou bastante Agora já Ou vai esquecer o passado E tudo vai ser diferente Então eu fico muito satisfeito Por esse avanço Na qualidade Desse tráfico Aqui na entrada de Porto Velho Aqui na liberação do 3 feio Viado Isso é muito bom para nós todos Isso é fantástico Porque o empresariado O povo de Rondônia Precisa de locomoção mais rápida Os voos regionais São indispensáveis A qual por exemplo Agora vai trabalhar com instrumentos Instrumentos Os controladores de voo Vão orientar Autorizar o pouso Autorizar a decolagem Mandar o avião rodar mais vezes Para poder cruzar Então eles vão ser instrumentalizados Isso até o voo Com as viagens O carro de passagem mais baratas Porque a segurança do voo Do seguro dos aviões Isso vai ficar menor Porque terão um fator novo De baixo custo O segundo de Paraná Da mesma forma Não terá instrumentos de pouso De controladores Vai melhorar a sala de embarque A segurança das pessoas A segurança dos raixis De detectores de metais Tudo vai melhorar A aparência do aeroporto Vai ficar mais dignificada E com isso A extensão das pistas Para voos e jatos maiores Também o Jari Kiemsi É o patinho feio É o mais atrasado Tudo que tem feito nele Foi recurso do Estado Para ampliar a pista Larguecer a pista Colocar terminais Salas de espera Que não tem ainda E incluir a Arquema Na rota dos voos regionais Isso é muito importante E vai no total de investimentos? 30 bilhões Treinramos a entrevista Aqui Vamos acompanhar agora O prefeito Hildo Vamos perguntar para o Hildo aqui Vamos conversar com o prefeito É plantão rodole ao vivo Ministro O aeroporto de Porto Velho Já começa agora as chuvas E as pessoas sofrem muito Para sair Tanto ali Dessa água Para aeronave E está sendo também Necidado Os elos As passarelas E como é que o senhor recebe Essa e boa informação Dos elos? Muito bem Tudo o que vem A partir do Hildo A partir do Hildo A partir do Hildo A partir do Hildo Para todos Que direto Contribui Para A partir do Hildo Para melhorar A nossa saúde É O que o senhor A partir do Hildo Todos os nossos Passados Fala então Prefeito Hildo O Chaves Que agora vai acompanhar Comigo aqui Nós já falamos de obra Mas eu quero falar de política É emblemático Essa Essa inauguração O senhor durante a campanha Gravou um vídeo aqui em cima E está aqui inaugurando Não tem nenhum ano Vai ficar para a história Esse emblema De subir no viaduto Inacabado E acabei ele Eu acho que vai Eu acho que vai Mas não é Não é Mas nós inauguramos Uma nova forma De fazer política Na capital Nós temos Uma articulação permanente Os deputados federais E os outros senadores Independentemente De partido Ou de corrente política Ou de terem ou não Terem estado comigo Na campanha Trato a todos Da mesma maneira Com a real Parceira Reconhecendo os créditos Políticos Para cada um Que traz Uma vantagem Para o município Que traz Um recurso Para o nosso município Então essa forma De nos relacionarmos De nos relacionarmos Com a bancada Eu acredito que De forma de Direito de renta Acaba contribuindo Para que as coisas Comecem a acontecer Em Português Logo quando Terminou o processo Eleitoral Ainda antes da posse Eu me reuni Em um jantar Oferecido por mim A toda a bancada federal Com toda a bancada federal Em Brasil E a partir daí Nós iniciamos Um relacionamento Muito positivo Para a nossa cidade A exemplo disso São os 80 milhões De reais Que estão empenhados Para asfaltamento Recapiamento 80 milhões De reais Empenhados No momento E isso é trabalho De toda a bancada federal Os nossos deputados E os nossos Nacionais Acredito que é por isso Que nós estamos aqui Hoje Nesse dia de festa Então tá aí senhor Foi o prefeito Dom Chaves Entrevista Aqui do lado O Glauco Já conversei com ele Deputado Federal Garçom E aqui nós vamos Encerrar A transmissão Agradecemos a todos Que acompanharam A inauguração Do viaduto Na 3 e meio É Pra gente encerrar Foi uma inauguração Encerrada Eu sou Paulo Angleoli Diretamente Da inauguração Do 3 e meio Obra do Benito Porto Velho Rondônia Muito obrigado a todos Pela audiência Até a próxima